Loja Nova São Luís A loja das fantasias de Halloween Reserve a sua Rodemar de Vau 5, 6, 9 São João da Boa Vista Tem tudo, bruxa, feiticeiro Chupacabra E um monte de fantasias temáticas Quem é você? Frank Starr Noites de Halloween Que medo Nossa, que ameaça Ode o Marquimbal Ode o Marquimbal 5, 9, 9 E você adquire sua fantasia E botar medo dos outros Ai, que medo Frank Starr Ai, que medo Youtube pra vocês Youtube pra você Frank Starr Tô morrendo de medo de você Boiola